Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! FFG Super Mario de Mega Drive Bom, isso aqui é o lado do canal do Colônia Contra-Ataca e cara, eu nem sabia que tinha Super Mario pra ir ao Mega Drive E olha que eu já joguei Mega Drive algumas vezes De qualquer forma, eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas olhações Pra saber o exato jogo do Super Mario que é para Mega Drive De repente eu já joguei ou de repente já vi alguém jogar Ou de repente já vi alguma capa desse jogo e eu não lembro Eu realmente não estou lembrado que tinha Super Mario pra ir ao Mega Drive Ou se é algum jogo similar a Super Mario Bora dar uma olhada então pra ver e entender esse jogo aqui, beleza? Com certeza! Mas antes deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Reita, a poderosa Black Shark está em cima? Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o lumbarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react É claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Oh, olá! Eu sou o Major Wilson Mais conhecido como Wilson do Futuro Vocês devem se lembrar de mim como o velho maluco que conta a história dos jogos Ou o velho que ganhou dos youtubers aí num torneinho aleatório Esse dia foi estranho Não sinto saudades Mas devem saber que eu vim de um futuro pós-apocalíptico E na minha última aparição canônica, eu fui de arrasta pra cima Que é o pior irmão que eu já tive Morreu Ué, como é que tá com a gente? Então, com a ajuda da morte, eu mudei o trajeto do tempo Voltando no passado e entregando uma fita poderosíssima para eu do passado Só de pensar já me dá tontura E cadê meu óculos? Eu não enxergo sem o meu óculos Calma aí Pronto, agora dá pra fingir melhor que eu enxergo vocês Vamos continuar Então, como aquela anomalia que criamos Meu mundo foi desintegrado Não posso voltar pro meu universo original Por isso, eu gosto de navegar por novos mares Os mares do multiverso Pois viagem no tempo é coisa do passado Agora a moda é viajar no multiverso É verdade, é verdade E nas minhas viagens, eu já descobri muitos universos interessantes Tem um universo que... A barba dele tá ficando torta enquanto ele fala É impressão minha, cara Ah, continua, velho Ela tem uma revista que conta a minha juventude Olha como eu estava bonito, cabeludo e jovem Eu já tive esse corpinho E pra provar que não só seguimos modinhas Num vídeo antigão pra caramba Já mostramos outros multiversos Que vimos outras versões do senhor Wilson Eu do passado, sou major e aquele é o senhor Apesar que esse multiverso que eu também sou velho Me faz ter questões que eu não queria ter antes Esse controle, ele também já tá... Ele já tá meio velhinho Tá acompanhando eu já Como isso funciona, eu também não sei Mas hoje eu quero explorar um universo novo Um universo do contra Onde é tudo ao contrário, de certa forma E encontrei esse que eu quero mostrar pra vocês Pra vocês diretarem a vida alheia É só você enfiar a cabeça dentro dela Eu acho que é igual na vida real, não é mesmo? Venha comigo Então bora Eu acho que vai ser interessante no mínimo E aí galera Aqui é o jovem Wilson do canal Colônia na Defesa E hoje meus defensores Vamos comemorar a marca de 5 milhões de inscritos do canal Uau Uau E ó O que o Flash trouxe pra gente? Uau Super Irmãos Mario de Mega Drive Os novos defensorzinhos não vão se lembrar Mas vocês sabem Que eu gosto de jogos antigos Mesmo jogando jogos que estão instalados no meu computador Super caro E o que eu ganhei do meu patrocinador de graça Mas esse jogo marcou a minha infância Igual eu marco a infância de vocês Eu adoro Super Irmãos Mario Principalmente esse jogo do meu Como que a molecada fala aí no seu tempo Isso foi cringe Onde está o Zaymer quando se precisa? Quero esquecer dessa porcaria Essa é a versão do seu Wilson Com a skin do Felipe Neto Coisa horrorosa Tá bom Eu sei que eu não posso fazer isso Mas e se a gente Dar isso aqui Para alguém mais qualificado Onde está o seu Wilson do Mundo 64? Ah 64 O que tá aí? Ah Sério Até num lugar como esse Eu não tenho um minuto de sossego Que porcaria que foi essa? Super Mario Bros De Mega Drive Que frieira Cheio de Hemorroidas Que essa bosta saiu É agora sim Esse ser Wilson está conhecendo algo novo Que nunca saiu de outro universo O mundo onde o fredorento é cheiroso E o cheiroso é ferido Uma dimensão esquecida pelo efeito Mandela Pois ninguém aguentou a vergonha alheia O mundo onde sempre vemos jogos esquisitos Que ninguém pediu para começo de conversa Nem Só aqui No freaking fucking games Vamos ver essa parada aí Você está viajando por outra dimensão Uma dimensão não apenas de vídeo Só mais também de bits O vale entre dois pixels Entre a gameplay e a cutscene Que fica entre o poço dos nobis E o ápice do pro gamer Você está viajando por uma dimensão De referências que pouca gente peca Você acabou de cruzar para o Freaking fucking games Bora ver Maneiro Maneiro a introdução Sério Me fala aí por favor Quem diabos pediu o review De Super Mario Bros de Mega Drive Só insulto Hora as bolas Não sério Só é o rótulo dessa desgraça Super Mario Bros e uns textos em K-Pop Mas que que é esse Yoshi sequelado Com cabeça do Bowser calvo Como diabos alguém teve essa ideia ridícula Eu adoro esse acabamento douradinho nas bordas Ficou brega Gostei É claro que esse jogo é um bootleg chinês Igual o Sonic 4 de Super Nintendo E sério que eu vou ter que explicar Pela 15ª vez Por que que isso é estranho Mario na seca E Sonic na Nintendo Por que? Ah Explica Nintendo dominava o mercado de games Aí veio a Sega falando Ei Podemos fazer melhor E lançar o Mega Drive E depois o Sonic Que virou rival no Mario Tipo o Kratos e o carro do Forza Mas hoje os dois são machos Só nas broderagens Porém muita gente queria ver Como seria um Sonic pra Super Nintendo Com o Moto 7 e etc E até fizeram o Sonic 4 Para Super Nintendo Que eu já fiz review Eu lembro que Eu joguei uma vez Pouquíssimas vezes Um que aparecia O Mario O Sonic no caso Mas eu não lembro se era no Mega Drive Eu acho que era no Mega Drive sim Mas é Ele nem Quando ele pulava Ao invés de ele girar E ficar no formato de bola Espinhosa Ele pulava tipo Com a perna esticada Normal Ele não pulava girando Enfim Eu não sei se é esse daí Que ele vai falar Sei lá Duas vezes Preciso rever minha vida Que era um mod Do jogo do Ligeirinho Que é um boneco Que corre rápido Então ficou parecido Com o jogo de Sonic E até fizeram o inverso De levar o Mario Para o mundo da Sega Com o Somari Que é um jogo do Sonic Com o skin do Mario Para Nintendinho Olha errado Mas também tem ele Para Mega Drive Que é basicamente Sonic 1 Com o Sprite do Mario Que legal Mas no fim do dia Ainda é Sonic Não é Mario Bros Com Blast Processing Por isso chegamos nesse jogo Esse é Super Mario Bros De Mega Drive E quebrando a corta parede Esse jogo já apareceu No canal Naquele vídeo Que aparece eu Criancinha Junto com o Bob Eu tava jogando Esse jogo Eu acho que eu tô ficando Velho Eu não sei mais Seguir continuidades E estragando a corta parede Esses garotos Hoje tão gigantes Muito mais altos Que eu Um forte abraço Para vocês Isso que é estragar A corta parede Hein Maravilha E aqui estamos Mario de Mega Drive Alguém me fala Por que que é música Tema É música de Can Can Apertando Start Vamos para outra tela Que é igual Do Mario Lost Levels Do Mario All Stars E começando o jogo É Cara Isso definitivamente é Mario O Sprite dele é bem maior Que no Super Nintendo Mas não sei por que Aqui ele realmente Parece o baixinho Da Kaiser Vai falar que não parece E a música é a mesma Do Super Mario Bros Porém estilão Mega Drive Com instrumentos sujos E bastante som Bossa Poxa A música ficou bem Dançante Só falta mandar um break Agora Enfim Mas apesar de tudo Parecer Mario O jogo bizarramente Não joga como Mario Não dá pra quebrar os blocos Pulando neles E se você pular no inimigo Você leva dano Ué Meu Mario chora igual Um cachorrinho Isso fica confuso E paralisa o lado esquerdo Do meu cérebro Aqui é pra matar os inimigos Você precisa pegar Umas caixas Que estão espalhadas Pelo mapa E jogar na cara Dos bichos É bem igual O Mario 2 Já que as caixas Vão igual Um tiro De canhão Dá até pra pegar Jogar as caixas Pra cima Ou se esconder Dentro delas Tipo Metal Gear E como todo Bootleg A sua vida Aqui são coraçãozinhos Você não se cura Pegando cogumelos Aqui você se cura Pegando kit médicos Que estão dentro Das caixas Tá certo Tipo o filme do Mario Que ele não gosta De cogumelos Por causa disso Aqui o Mario Não fica pequenininho Quando leva dano E nem tem outros Power ups Como a florzinha de fogo Por exemplo E também não pegamos Moedas aqui Pegamos Cristalzinhos Que juntando Uma certa quantia Ganhamos uma vida Mas não sei Quantos precisam juntar E nem quantos Eu tenho Já que não aparece Na tela A quantidade De cristalzinhos Que eu peguei É tão difícil Assim programar Um contador De coletáveis Assim Também dá pra encontrar Umas luvas verdes Do Hulk O Hulk Você acumula E pode usar Quando aperta o botão A Aqui o Mario Lança um Kamehameha de fogo Na velocidade Mais baixa De toda O poder de luta dele É maior que Tua mãe É engraçado Como só olhando Esse jogo Ele parece estar certo Mas na real Tá tudo errado A colisão Das plataformas São desalinhadas Você sempre Atravessa os blocos Por baixo E consegue ficar em cima Deles Sem nem estar Em cima deles Você fica só voando Aí Não é pixel perfect É pixel errado Mesmo Quando passa a fase Não tem animação De abaixar a bandeirinha Ou entrar no castelo Você só sai da tela E na fase da caverna Você até consegue Entrar nos blocos E aos poucos O jogo percebe Que errou E te manda pra baixo Igual um saco de bosta Agora que se você Sincronizar os pulos Você consegue andar No teto pulando Como se fosse um Clapbird Ou algo do tipo E a música Nunca muda Essa mesma música Também toca na caverna Trezentas vezes E também toca no castelo Do Bowser Falando em castelo Chegando no final dele Não tem o Bowser na ponte Mas avançando Pra próxima tela Uau Aí está ele Um teclat gigante Caramba Que sprite bonitão Do Bowser Lembra bastante O do Mario All Stars Porém gigante Ei agora sim Esse é o poder Do Blast Cross E de Mega Drive Só que não E ele aqui Apenas fica correndo De um lado pro outro E as vezes atira fogo em você E pra empacotar O grandão Você precisa esperar Cair caixas do teto E atirar nele Ou estourar ele Usando as luvas verdes Do Hulk Que você acumulou Na fase Ele na real É bem fácil Depois que você se acostuma O único perigo É o teleporte Que ele dá Num piscar de olhos E derrotando ele O jogo continua Normalmente Igual um Super Mario Original E é só isso Um mod de Super Mario Pra Mega Drive É possível Cadê a suja Eu não estaria jogando Nesse jogo Se fosse só isso a toa Eu exijo mais tolices Aqui Ok Como todo Bootyleg Hackerunk existe É claro que Essa aqui É uma versão Modificada De outro jogo Por exemplo Pokémon Stadium De Super Nintendo Que eu já fiz review Copiou os jogos De Yu Yu Hakusho De Super Nintendo Sonic 4 Que é outro jogo Que eu já fiz review É o jogo Do ligeirinho Com fundo De Virtual Boy Tudo vermelho E esse Mario De Mega Drive Na verdade É um mod Do jogo Scrawl King Scrawl Eu não sei falar Skill em inglês Também para Mega Drive Que você joga Com os esquilinhos Jogando caixas Nos inimigos E é Isso é familiar Não Bom É porque Esse Skrawl King É um bootleg Dos jogos Do Tico e Teco De Nintendinho Isso é tipo Uma centopeia humana De jogos pirata Um jogo De Nintendinho Que virou Um bootleg De Mega Drive E depois Virou um Hack Room De Mario Para Mega Drive Mas é irônico Pois esse Skrawl King Não é um jogo Ruim É até lembrado Com carinho Por quem jogou ele Na época Então mesmo sendo Um hack De um bootleg O esqueleto De um jogo Bom Para essa hack Do Mario Já estava aí E outra coisa positiva Que esse hack Pegou desse Bootleg Do Tico e Teco É que aqui Dá para jogar De dois players Com Mario e Luigi Ao mesmo tempo Na tela Esse jogo Tem cooperativo Simultâneo Antes do New Super Mario Bros De Wii Quando alguém morre Aqui O Televocador Até fica flutuando Igual ao New Mario Bros Do Wii E o multiplayer Funciona super bem Única chatice É que dá para você Pegar o outro jogador E atirar ele Nos buracos A gente não copiou Isso para o Super Mario 3D World Mas ok Voltando para o jogo Do Mario Passando mais algumas fases Entramos em outro Castelo do Bowser E lutamos contra ele De novo A música do chefe É diferente Provavelmente do jogo Original dos Esquilos Ou de outro lugar Já que eu não reconheci ela E dissolvendo o Rei Bowser Vamos para a próxima fase Que é outro cenário Com outro estilo de arte Assim do nada Que lugar é esse Isso me lembra as florestas Do Yoshi Island De Super Nintendo Mas tudo é tão pixelado Que eu acho Que se você apontar A câmera do celular aqui Você deve mandar Pix para alguém Pelo menos O fundo é colorido Diferente do Sonic Do Super Nintendo Que era todo vermelho Né não E falando de Sonic Cadê ele Para a gente resgatar aqui Igual o Mario No jogo dele Aqui nessa fase Temos inimigos diferentes Uns animaizinhos Da floresta Como abelhas As fases anteriores Que eram copiadas Do Mario Eram bem fáceis Pois eram as primeiras fases De um Mario mesmo Mas a partir dessa floresta Colorida O jogo muda completamente Ficando até mais difícil Com plataformas Mais exigentes Eita caraca Se você morrer Você volta tudo Desde o começo Isso não é legal Mas eu tenho um truquezinho Para usar nesse jogo Qual? E foi Você esperava que eu ia jogar Legitivamente Um jogo pirata Saca só Se você começar um jogo De dois players E deixar o segundo player Morrer Você pode continuar Jogando sozinho Mas o jogo continua Com o sistema de Respawn Do multiplayer Então sempre que você morre Você renasce Voando do balãozinho Exatamente onde você parou Mas isso fica parecido Com o jogo do McDonald's Mega Drive Cara O jogo do McDonald's Seria trapacear Horas Eu tô usando algo Que tá no jogo E acredite em mim As últimas fases São gigantes Morrer por besteira Perto do final É traumatizante Se o jogo rodasse bem Eu não usaria isso Mas acho que dá pra notar Que a física dos pulos Não é saudável O Mario cai rápido demais E mesmo usando essa Trapacinha Não foi fácil Pois aparece umas plataformas Bem cabulosas Nas outras fases Que sugaram minhas vidas Fazendo dar um game over Fabuloso Com o Mario e o Luigi Pendurado em cima De um caldeirão Isso seria macabro Se já não tivessem feito Algo parecido No filme do Mario Então tudo bem Voltando onde eu parei Cheguei no chefe Que é o presuntinho Dos Tiny Toons Ele fica voando Pela tela Atirando aguinha Em você Ou rodando Igual o logo Do DVD na tela Mas não tem segredo É só desviar E atirar coisas nele Até ele ir de arrasta Pra cima Morreu As nossas revistinhas Do vida longa Marinhero Estão à venda No site Da Warp Zone Garanta já a sua Pois estão bem bonitonas Tudo colorido E dependendo das vendas Talvez conseguiremos Fazer edição especial Completa de capa dura Inclusive os dedos O link da loja Está no comentário Fixado E espero que gostem Da história Beleza Próxima fase Uau Até que é uma fase bonita Com nuvens animadas E um leve paralax Na floresta do fundo Os inimigos Também são diferentes Tem uns ratinhos de óculos Que jogam chaves de fenda Em mim Ok E a música é diferente Eu sei que é a do Skrill King Mas não sei se é Copeado de outro jogo Pelo que eu vi Eles manjavam De fazer musiquinha própria Mesmo Mas adoro Quando o jogo pirata Apenas desiste De criar cenário E só mete Micro plataformas Voadoras Para você pular Clássico Próxima fase É numa caverna Cheia de lasanha No fundo E pedras Indiana Jones Te perseguindo E é no plural Pois aparece Pelo menos Umas cinco pedronas Para você fugir Mas isso é bem mais fácil Do que parece E passando ela Chegamos no chefe Que é um Avestruz de moto E óculos escuros Caramba Personagem divertido Meu Quero ele no Mario Kart Para ontem Vamos trabalhar Esse chefe deve ter servido De base Para o Bowser Já que tirando o teleporte Ele meio que se comporta igual Andando de um lado para o outro Na tela E também não é nada difícil De derrotar Próxima fase Tem frangos de academia Me perseguindo Ao som de Donkey Kong Que frango é esse Que engraçado Pois É a música Donkey Kong Mesmo Porém Com algo Diferente Parece coisa Do Silva Gunner Que Parece a música Que você lembra Mas daí Ela te pega Com outra Coisa Essas fases da cachoeira Deve ser onde a galera Empacava Pois elas são gigantes Você sobe plataforma Sobe cachoeira Sobe nas tartarugas Sobe, sobe Sobe Até enjoar E se você cair Você morre Claro E lembre-se Que no single player Isso te voltaria No comecinho Da fase Então dá para imaginar O nojo Que seria isso E mesmo passando ela Vamos para uma outra Fase meio industrial Com escritas em dorama No fundo Não sei se Cansaram mesmo Agora de criar cenários Aqui Pois tudo fica Bem longo Repetindo corredores E essas plataformas Que ficam se movendo Na tela Sem seguir os trilhos Que elas deveriam seguir Ups Mas enfim Chegando no chefe Aqui é um rinoceronte Num tanque de guerra Outro shark Deveria estar no Mario Kart Ou Twist Metal Ainda mais Porque esse é tenso De verdade Se você ficar na reta dele Ele atira na tua cara Sem dó E ainda te atropela Só por garantia Você precisa ficar fugindo dele Pelos elevadores Ou atacar ele por baixo Ou quando ele está no elevador Esse deu trabalho Sobrou bastante As minhas vidas Botou respeito aqui Até cheguei na próxima fase Meio capreiro Prestando mais atenção No jogo E essa fase É de Castelinho Mal-assombrado Com música de Tá parecendo Castelvânia Eu sei que sua inteligência Nunca vou nem ser agilhosa É sério isso Mas preste a isso Com paciência Então se preparem Isso é a música do Sky Do Rei Leão Não Sério Por que? Por que escolheram essa música? Tipo Fizeram algum hack De algum jogo Do Rei Leão Ou só tinham a música De Rei Leão Ripada Do jogo de Mega Drive E decidiram usar ela Por ser Sinistrinha Hoje a gente está fazendo Um joguinho aqui Você tem alguma musiquinha Engatilhada? Calma aí Contra o C Contra o V Essa fase é meio bagunçada Tem uns espinhos aí Que eu desviei Com medo de levar dano Mas eram só enfeites Do cenário Os inimigos parecem pokémons Tipo esses fantasminha verde Ou essas velas rodando E no final dela Tem uma caixinha da Shopee Que o jogo não sabe O que fazer Quando você pula em cima E sai um bichinho de dentro Que na verdade É uma mola Que te leva Para a próxima área Pô Nessa altura do campeonato Aparecendo mecânica nova No jogo Passando a fase Chegamos no chefe Que é um gênio Da lâmpada Chifruto Vendo isso Eu fico imaginando Será que alguma criança Na época Que só tinha Mega Drive Conheceu o Mario Por esse jogo E ficou pelo menos Uns 10 anos Se perguntando Por que o touro azul Nunca apareceu No Mario Party Esses hacks Oretas Deviam bugar A cabeça dos avisados Mas não tem problema Esse chefão É uma grande piada E última fase agora E nem tem muita coisa Para comentar Reaproveitaram os inimigos As outras fases E a música Do Donkey Kong Aqui E o visual dela É bem sem graça É só uma indústria Que envia encomendas Que ficam presos Em Curitiba A única coisa Que irrita Aqui mesmo É que não sei E o que é plataforma E o que é enfeite De fundo de cenário E fico pulando Em coisas que não existem É, não dava a subir E essas fases São fáceis demais Por serem as últimas Ou é eu Que tô ficando bom no jogo Não A última fase que é fácil E chegando no chefe Ele é o primo Do Jotalhão Do Molho de Tomate Que trabalha No ramo imobiliário Eu esperava Que o último chefão Do Jão do Mario Seria um elefante De terninho Mas tudo bem Ele não é difícil Só é chato Pois o único item Que você tem Pra atirar nele Às vezes cai Do cenário E fica atrás dele Então você tem que esperar Ele pular Pra você passar E pegar o martelo Bomba Sei lá o que é isso aí E jogar nele Mas às vezes Ele não sai de cima Do bagulho E fica aí Monopolizando Seu único meio de ataque Se pensar bem Ele é o chefe perfeito Pois é o único que fala Se eu não deixar Você pegar o item Não tem como você me vencer Não acha da hora O jeito que ele leva dano O sprite dele Apenas se desloca E entra no chão Não sei como que é raro isso Mas ficou maravilhoso Matando ele Sem muita zoeira Já começa os créditos Do nada mesmo Ou melhor O desfile dos personagens Do jogo Mostrando o nome deles Mineirinho É interessante Pois acho que era Pra parecer o Tico E o Teco Ou o Mario e o Luigi Aqui no começo Então a primeira Que é a abelha Que aparece aí Se chama Chip Que é o nome do Tico Em inglês E o carinha Dentro da caixinha Se chama Dale Que é o nome do Teco Por causa disso Os nomes de todo mundo Estão fora de ordem Então Esse pato de moicano Acaba se chamando Candle Que é vela em inglês E a vela Que apareceu antes Se chama Dick Depois dos espíritos Dos personagens Aparece os créditos Dos desenvolvedores Mano E achei daorinha Pois eles se desenharam Pra se colocar no jogo Porém agora Eu não sei Se esses são os desenvolvedores Desse jogo do Mario Ou do original Do Skrull King Mas é daora Ver a carinha dos doidos Que fizeram essa maluquice Maneiro E esse foi Super Mario Bros De Mega Drive Sério Por que eu joguei Essa besteira Sabe o que mais Me dá raiva Não é um jogo ruim A nível Engraçado Ele só existe mesmo É mais pela piada Do Já temos o Mario Em casa Ele é curioso E engraçado Nos primeiros 10 segundos Que você fala Ó o Mario No videogame Da Sega Que coisa errada Aí você joga E vê que o jogo Funciona E fala É ok Pra um FFG É um jogo bem bobinho Até difícil de zoar Pois ele não faz Nada extremamente errado Ou zoado Mas pro lado De ser um videogame É um joguinho Ok É jogável Claro que é mais Por ter sido Um mod Do bootleg Do jogo do Tico e Teco Da Capcom Que já era um clássico Assim o Skrull King Já tinha um alicerce bom E uma equipe Até que competente Pelo visto Fiz uma pesquisa Bem básica E vi que esse jogo Era do estúdio Game Tech Que até que é famoso Na cena Bootleg dos jogos Nem sabia que essa cena existia Depois deles se separaram E viraram vários estúdios E o mais interessante Foi o Vast Fame Que fizeram jogos piratas Até pra Game Boy Game Boy Advance Como Seus Anéis Digimon Harry Potter E o jogo de luta Do Sakura Cardcaptors Específico Mas gostei Ainda são bootlegs Mas geralmente São jogos acima da média De joguinhos piratas Se fosse programadores De hoje em dia Seriam times indies Bacanas de acompanhar Mas como na época Devia ser difícil Lançar jogos E na China Não devia ter apoio Pra desenvolver jogos legítimos Ficaram só nos bootlegs Piratão mesmo É até estranho elogiar jogo pirata Assim Os controles funcionam melhor Do que o esperado As músicas Que não são cópias São até que memoráveis E os gráficos Que não parecem Que são roubados De outros jogos São até que bonitinhos Pro console É definitivamente Um jogo já feito Sabe o pior? É que eu tô puto Porque eu queria zoar Um jogo escroto Como sempre É jogo ruim Mas eu acabei elogiando Um bootleg fedorento De que buraco Saiu esse jogo? Isso sim É um clássico Ei Seu velho fedorento O que está fazendo aí? O rei morto Eu não estou fazendo nada não Eu juro Você está mexendo Com o passado E o universo Ao mesmo tempo Não aprendeu nada Com a última vez Isso lhe custou O seu universo Tá bom Ana me desculpe Mas pode ficar tranquilo Vamos resolver isso rapidinho Ué Mas o que é isso? Onde você vai? Solte essa fita Seu teimoso Onde que é essa droga? Pensa que tá indo Me desça agora Antes que é coluna Se parta em três Pare de brincadeira E pegue logo Essa maldita fita Cuidado com essa coisa aí Oxi Ih Juntou os universos Mas o que é isso? Galera O que é isso? Como? Eu tô Prega Seio Ei Olha a besteira Que você fez Não podemos conectar Dois multiversos Isso é catastrófico Seu idiota Não Droga Quem é você? Eu sou o senhor Wilson Senhor? Você não parece ser tão velho Eu sou o jovem Wilson Você não parece jovem Quantos anos você tem? Trinta e quatro É um boomer disfarçado de criança Mas não importa a sua idade aqui O que importa é sua idade aqui O seu cérebro envelhece igual seu coração Não inventa a bola Ei Eu acho que essa fita é minha Essa droga é só um joguinho pirata tonto Pirata? Não Esse jogo é um clássico Todo mundo ama o primeiro Super Mario de Mega Drive Primeiro? Ué, você não se lembra? Teve o Super Mario 1, 2, 3 Aí lançaram o Mario e o Wario E depois eles voltaram só com o Dreamcast Com o Mario Adventure 1 e 2 Hoje em dia eles lançam os jogos do Mario para o Nintendo Switch É um pouco estranho Mas depois você se acostuma Uou, 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 uou O que é isso? Tá comando giz de cera? É só me ensinar Tá bom E o Sonic? Como que ficou aí? Ó, mas pelo que eu me lembro O Sonic 64 revolucionou o mercado dos jogos 3D E hoje ele tá super bem Até teve um filme recentemente Que foi bem melhor do que os dois filmes do Mario Eu acho que é porque não teve casamento entre humanos no meio do filme ou algo assim Tá bom Já entendi Isso é um efeito Mandela Outro universo Isso tá na moda ultimamente, né? Ah, eles estão começando a questionar o multiverso Veste logo este portal E como que faz isso? Com o poder do pensamento? Com as suas mãos, seu velho de fralda? Ih, galera Eu acho que isso tá se fechando Por favor, devolva a minha fita Ok, ok Tá aqui Agora me diga, como que ficou o Bob do seu universo? O Bob é um vilão malvado Que usa um terno e tapa o olho do lado direito Hum, é igual aqui Só que tapa o olho do outro lado Será que o Bob é um ser elevado demais pra ter outras versões? Agora me diz aí Como vai a sua colônia na defesa? É colônia contra-ataca E estamos bem até Quase chegando a 900 mil inscritos Só 900 mil? O meu canal está chegando a 5 milhões de inscritos E hoje vamos postar um vídeo fazendo um bolo de 50 quilos Não, não Legal, eu tô de boa Eu prefiro continuar desgraçado do jeito que eu tô Do que virar... Seja lá o que for isso aí Ah, isso é inveja Você tem que mudar o seu conteúdo Pense mais... Ah, eu não sei o que é uma úlcera Mas acho que desenvolvi duas Só durante essa conversa Prontinho, tudo se resolveu Eles devolveram a fitinha bomba E todo o diverso deles voltam ao normal Seu velho idiota Não faça isso de novo Você não tem noção O perigo que é brincar com os multiversos afonsos Para com isso Tá mais boomer que eu Ignorem ele Ele é muito dramático Espero que você tenha gostado dessa pequena aventura Que tivemos hoje Dê um like nesse vídeo E se inscreva em um dos dois canais Que espiamos hoje Ou pelo menos no disponível na sua realidade Agora, se me deram licença Eu preciso tomar o meu remédio Mas também quero explorar outros multiversos Fiquei sabendo, por exemplo Que existe um universo Onde a Nintendo aceitou a parceria com a Sony E juntos eles fizeram O Super Nintendo Playstation de CD Da Nintendo mesmo Imagine só como deve ser Um Nintendo 64 Que usa CDs E tem Final Fantasy 7 Isso sim É um universo interessante de se explorar Eu acabei de lembrar um Que eu vi antes também Que é um universo Onde a SEGA nunca faliu E no tempo de vocês Eles acabaram de lançar o SEGA Andromeda Que compete com o Playstation 5 Xbox Series E Nintendo Switch Essa é uma batalha épica Para se assistir Caraca E é isso Eu sou o Major Wilson E a gente se vê nas minhas próximas viagens Se cuidem E até a próxima Valeu Agora eu preciso lembrar Onde eu coloquei meu maldito remédio Não existe mesas Nesse espaço sideral aqui Morte Onde você guarda A caixinha de primeiros socorros? Eu preciso do meu remédio Nem lembro Que dor que eu estou sentindo Mas eu preciso de algo Pelas costas Pelas pernas Pelos pés E minha próstata Muito bom Muito bom Eu acho que eu não consigo mais ir no banheiro Tem bloco? Deve ter bloco Então com a ajuda da morte Eu mudei o cu Onde está o meu ocro Eu não enxergo sem meu ocro Acho que eu vou adicionar isso E buscar porra do ocro Pronto Agora dá pra fingir melhor Que eu enxergo vocês Então os inscritos do canal Uau Ficou muito bom Ficou bom Ficou muito bom Eu vou ter li 5 milhões Se você fizesse Acho que eu fiquei mais vermelho que a camisa Ai que vergonha gravar assim gente Do meu computador super caro E o que eu ganhei do meu patrocinador de graça Ficou ofensivo Não ganho nada Todo esse personagem já é ofensivo É Desculpa a internet Eu sei que sua inteligência Nunca vou Não será generosa Mas preste atenção Com paciência Nas minhas palavras preciosas Quem presta atenção se concentra Quase lembrava a música do Scar Pois quero que fiquem cientes Que quando um rei sai Outro entra E é a razão Pra ficarem contentes Então se preparem Primeira vez que eu te vejo cantando É viu Pois eu joguei muito quando eu era uma criança Um pequeno Esse eu não vou pôr não Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Tá gente Esse daí foi o Super Mario Do Mega Drive Lá do Colônia Contra-Ataca E cara Eu achei maneiro Essa sketch dele É muito engraçado Cara Esse coro Que ele interpreta também Essa parada de multiverso Também foi bem colocado Bem legal Pelo menos não teve aquela parada Também que já Ficou clichês Já ficou na antiga Porque antigamente O que estava em alta de fato Era a viagem no tempo Hoje o que está em alta É multiverso Daqui a pouco vai ser outra coisa Mais complexa Que a gente não vai entender Agora realmente me pegou de surpresa Esse Super Mario do Mega Drive Eu não sabia que existia isso Meu irmão Tá ligado Você viu como eu entendo de Super Mario Não entendo por carinha nenhuma De qualquer forma Ele me pareceu realmente bobo Mas Sei lá Embora eu não seja um cara Que jogou muito Super Mario Mas eu sei como é que funciona A mecânica do jogo Eu sei que se você Dar uma cabeçada ali Num tijolo O tijolo vai se quebrar E que se fosse na realidade Sua cabeça quebraria Não me diga E ver isso não acontecendo No jogo do Mega Drive Causa um pouco de estranheza Mas de qualquer forma Realmente As fases pareceram bem Bonitinhas Mas não igual Aquilo que a gente conhece Pelo menos aquilo Que eu conheci Pelo pouco que eu joguei Bom enfim É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido O meu react Eu vou deixar o link Desse vídeo do Colônia Contra-Ataca Na descrição do vídeo E se vocês quiserem Mais vídeos desse canal Deixem nos comentários Se eu sabe como é que funciona Eu sempre pego Os comentários que tem bastante pedido E se tiver muito like Eu pego naquele vídeo específico Eu pego pra assistir com vocês Tá bom Tem aqui o do Odiador Eu ainda não assisti Nenhum vídeo do Odiador dele Então se vocês quiserem Deixem algum específico Aí nos comentários também Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu E valeu